Você é crente Pare de jogar com peça fora Eu quero agora um tete a tete com você Para que ficar colando figurinhas de um alvo Que você nunca vai completar Eu não leio a sua bíblia Eu não jogo o seu jogo Eu não tenho compromisso Sou nada, sou nada Você é crente Você é quente Você é crente Você é quente Eu vou te derrubar Sua ideologia é barata E o seu maior tesouro Sou eu Eu não leio a sua bíblia E nem jogo o seu jogo Eu não tenho compromisso Com nada, com nada Você é crente Você é quente Distante de prazer Você é crente Quente Distante de prazer O que é? Você é bon�a Você é crente Tchau, tchau. Não lê a sua bíblia e nem joga o seu jogo, eu não tenho compromisso, com nada, com nada, você é diferente.